E agora no quadro Meu Direito, nós vamos conversar com a advogada Daniela Maria, a quem eu agradeço a participação no programa. Seja bem-vinda. Obrigada, Carla. Eu que agradeço o convite. Olha, no início do mês, tivemos mais um avanço nas políticas públicas direcionadas a nós, mulheres. A lei da igualdade salarial para homens e mulheres foi sancionada e representa um enorme avanço para o Brasil. Acompanhe. Agora é lei. A igualdade salarial entre homens e mulheres passa a ser reconhecida pela legislação brasileira. A lei foi sancionada pelo presidente da república no início do mês de julho. O texto determina novas bases legais para que trabalhadoras e trabalhadores tenham garantido seus direitos à igualdade de salário e remuneração. Entre os principais pontos da nova legislação estão a obrigação de que as empresas sejam mais transparentes sobre o quanto pagam aos seus funcionários e a aplicação de multa para aquelas que descumprirem as regras. A nova lei vai de encontro com os objetivos estabelecidos pela Agenda 2030, composta por 17 metas. Entre elas, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. A legislação também segue a mesma linha acordada pela Convenção da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. O nosso cinegrafista, minha gente, o programa passando e ele ali, o assunto está bom, não é, Jai Fran? Aline, presta atenção, Aline. O Jai Fran, tadinho. Consertando aqui as câmeras para a gente poder ter o melhor posicionamento para você que está em casa e assistindo, tá? Desculpa, foi só o Jai Fran que passou aqui na frente da tela, mas a gente está de volta aqui para falar sobre esse assunto. Mas, na verdade, enquanto a gente estava passando aí esse VT, eu estava conversando com a Daniela, assim, a gente sabe que essa lei, ela é importante, mas isso é um absurdo, né? Precisa ter uma lei para garantir esse direito para a gente. É, Carla, quando a gente pensa na igualdade, é algo assim que não deveria ser preciso, uma norma, para promover o justo e o mínimo, que seria uma remuneração igual para homens e mulheres que prestam o mesmo serviço, um trabalho de igual valor. Mas, superado isso, que bom que essa lei foi sancionada e passa a valer agora. O que estabelece essa nova lei de igualdade salarial, doutora? Bom, essa lei, ela veio para reforçar um instituto que a Constituição Federal e a CLT já determinava, a questão da equiparação salarial, quando duas pessoas prestavam serviços de igual valor e uma mesma função. Então, a lei da igualdade salarial, ela trouxe mecanismos para reforçar essa implementação da ausência da discriminação remuneratória entre homens e mulheres. Além ainda da previsão da aplicação de multas e sanções para empresas que não cumprirem. Ou seja, caso as empresas descumpram essa nova determinação, haverá, inclusive, pagamento de multa, né? Sim, dois tipos de multa ela prevê. Uma multa em favor da empregada, que teve sua remuneração discriminada, no valor, sendo 10 vezes o valor do novo salário, em favor da empregada. E a outra multa é em desfavor da empresa, ela deverá pagar até 3% de toda a folha salarial, limitada a 100 salários mínimos. Se o órgão fiscalizador constatar que ela está descumprindo. Agora sim, doutora Daniela, quais são os principais pontos dessa nova lei? E o que muda com ela, como era antes e como deve ser agora? Você falou muito da importância dela, mas assim, antes dessa lei existir, havia a equiparação salarial. Agora, com ela, ela veio a questão de aumentar-se os valores das multas, inclusive, prever a questão da reincidência, essa multa para a trabalhadora, ela pode vir dobrada em favor dela, em caso da empresa ser reincidente. E também a implementação de meios de fiscalização que a empresa poderá vir a sofrer e também a criação de um portal de transparência. Empresas com mais de 100 empregados, agora elas serão obrigadas a fazer um relatório semestral. E nesse relatório, é observado, claro, a questão da LGPD, que não poderá se divulgar todos os dados dos funcionários, mas nesse relatório deverá conter as remunerações pagas, as mulheres, aos homens, os cargos ocupados por mulheres a nível de chefia, direção. Então, assim, ela buscou objetivar essa mostragem das diferenças que haviam antes. Daí a gente fala da importância das políticas públicas. Hoje, eu estou secretária municipal de políticas públicas para as mulheres e nós sabemos o quanto que a nossa luta é grande, mas as políticas públicas, elas são muito importantes. E para valer os nossos direitos acontecerem. Nós, mulheres, assim, sofremos bastante, né? Assim, se a gente for parar para pensar, a gente também já teve muitos avanços. E muitos. E a cada dia que passa, a gente luta para isso. Algumas pessoas falam assim comigo. Ah, Carla, você fala só das mulheres, só das mulheres. Claro, eu sou mulher. Eu vou sempre defender as mulheres, mas não é essa questão da gente querer ser igual aos homens. Porque, assim, eu falo dessa questão da igualdade de gênero, mas o que acontece? Muitas vezes os homens dizem assim, ah, porque isso... Gente, eu não quero ser homem, eu quero ser mulher. E eu quero receber o meu justo conceito. Mas eu quero ter o mesmo direito que os homens têm. O que é justo para a gente. Não é que nós só queremos falar em nós, mulheres, e dizer que os homens não têm importância. Pelo contrário, somos importantes, tanto mulheres quanto homens. É assim que a gente constitui as famílias, a vida, o mundo, tudo. Mas é preciso que os homens entendam que nós, mulheres, avançamos a cada dia, porque nós já sofremos muito, a gente já vem aguentando muita coisa. E ainda com os avanços, estatisticamente, hoje, a mulher recebe menos do que os homens. Menos do que os homens. Para uma mesma função, para uma mesma atividade, um trabalho de igual valor. Por isso, essa lei se fez tão necessária. E agora com essa nova lei vai ser diferente, porque ela deve ser cumprida. Deve ser cumprida. Se não for cumprida, vem a multa. Vem a multa pesada. E assim, essa lei, ela trouxe a implementação de mecanismos de fiscalização pelo Ministério do Trabalho. Então, a empresa, ela vai se atentar que ela deve cumprir, essas empresas com mais de 100 empregados, né? Deverá cumprir, deverá fazer, e se descumprir, deverá fazer um plano de ação, contendo metas e prazos. E tudo isso sendo fiscalizado pelo Ministério do Trabalho. Tá vendo? Tem pergunta pra você. Vamos lá. Ah, meu Deus. Existem canais para denúncia? Como podemos fazer e provar que é discriminação por causa do gênero? Certo. O Poder Executivo ainda vai regulamentar a questão dos canais de denúncias, mas as empresas deverão promover, certo? E denúncias anônimas, que garantam o anonimato, no caso, a trabalhadora que fizer a denúncia. A denúncia, né? Mas a trabalhadora que se sentir prejudicada, ela também pode procurar a Superintendência Regional do Trabalho, aquele prédio ligado ao Ministério do Trabalho que fica na Avenida Freire Serafim. Na Freire Serafim. Exatamente. E lá ela será orientada e atendida pelos servidores da instituição. Pronto. Mais perguntas? A obrigação do pagamento igual é pra quem ocupa os mesmos cargos? Exatamente. Mesmo cargo, mesma função, trabalhos de igual valor. É como se, por exemplo, tratando aqui de uma TV, por exemplo, dois câmeras mesmo, um masculino e uma mulher. Então, eles devem receber o mesmo salário, mesmo padrão remuneratório. Os benefícios de um devem ser aplicados e revestidos ao outro também. A gente não pode discriminar. Mais perguntas? Posso denunciar a diferença de salário de uma colega de trabalho que faz o mesmo trabalho que outro homem? Às vezes até mais, mas ele ganha muito mais que ela, sendo que eles têm o mesmo tempo de empresa. Deve? Pode, não. Deve. Deve. Como eu disse, você pode procurar a superintendência, fazer a denúncia, você pode procurar um advogado de sua confiança, mas isso é uma coisa que não se deve permitir e acontecer. Porque a promoção do justo, ela tem que valer para todos os trabalhadores, independente da raça, da etnia, da orientação sexual, da idade. O justo, o recebimento do justo, ele deve ser direcionado a todos. Para todas, todos e todos. Exatamente. Vamos lá. Mais pergunta para finalizar? Essa lei já está valendo? Já. Já está valendo. A partir do dia 3 de julho, já passou a vigorar por todo o país e de atendimento obrigatório pelas empresas. Com certeza. E é importante demais, nós mulheres, ficarmos muito felizes, né? Embora a gente tenha dito que é um absurdo precisar existir essa lei, mas é uma conquista para o público feminino, né? É uma conquista para a gente, nós precisamos de fato de mais políticas públicas para a gente poder ter aí os nossos direitos adquiridos. Então, já está valendo essa lei, atenção mulherada, vocês que estão assistindo o nosso programa, que estão aí ocupando cargos e que têm as mesmas funções, pela questão do gênero, o seu salário deve ser igual, como a gente está falando. Não só o salário, a remuneração, que é a composição do salário e os demais benefícios. E mais benefícios, que também deve ser igual. Na verdade, a gente luta pela igualdade de gênero, a gente quer apenas isso, né? Não é que a gente quer simplesmente ser melhor. Não, a gente quer o justo, pelo receber. Pelo receber. E é isso. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço, Carla, demais a oportunidade. Volta mais vezes. Sempre à disposição. Gente, é a primeira entrevista dela. Muito nervosa. Foi ótimo, né? Obrigada, parabéns. A primeira de muitas. Tomara. Tá bom, meu amor? Obrigada pela participação no programa.